Carlos, mestre, com o anúncio ontem que a Rússia pode invadir a Ucrânia nos próximos dois dias, na sua visão, quais seriam os impactos para a nossa bolsa? Acho que assim, primeiramente, não teve propriamente um anúncio, quem acompanha isso aí de perto, vê que o quê? Tem tido todo um movimento diplomático ali e de teoria dos jogos entre Estados Unidos, Europa, especialmente liderada por Alemanha e França e Rússia, de justamente poder lidar com isso a Ucrânia também tem feito alguns movimentos muito mais assim, de apaziguar a expectativa do que tem de uma guerra então o que a gente vê são vários movimentos ali, quando as pessoas estão falando, seja serviço de inteligência americano, seja presidente ucraniano, seja o Putin, ninguém está falando no vácuo está todo mundo falando, sabendo que aquilo ali tem algum tipo de efeito nas partes envolvidas, nas partes que estão ali ouvindo o que está sendo dito, então assim, ninguém está falando de graça, tudo que é falado é falado com a expectativa de passar uma mensagem e de como aquilo vai ser recebido pelo outro então, o que a gente tem visto há bastante tempo é que assim, a possibilidade de invasão existe há algum tempo já o impacto para mim, nesse momento é muito mais psicológico do que qualquer outra coisa sim, você tem algum movimento ali disruptivo no início de uma invasão dessa, com certeza vai haver uma terceira guerra mundial eu não vejo qualquer possibilidade disso acontecer não é não é intenção de nenhum deles os Estados Unidos já declarou que não vai entrar com tropa militar deles inclusive estão estimulando a saída de americanos de lá justamente para que não haja nenhum confronto direto de tropa russa com tropa americana tentando tirar a civil de lá de dentro porque daí fica mais difícil desenrolar uma possível guerra um possível confronto armado o que deve ter possivelmente diga-se de passagem esse foi justamente o podcast que eu achei interessante de postar postar ontem tanto no stories quanto no compondo a tese é o que? qual é a o quanto a Europa especialmente a Alemanha que é dependente de gás russo e que tem aí esse segundo pipeline saindo com a possibilidade de sair que para eles seria relevante que é o Nord Stream 2 tem o Nord Stream 1 já funcionado tem o Nord Stream 2 o quanto aquilo ali seria relevante seria o impeditivo de sanção mais agressiva dado que a gente está especialmente entrando no inverno lá e esse inverno lá que está que está entrando que está forte no inverno lá a Alemanha por exemplo depende do desse gás para aquecer as casas e aquilo ali pode causar um baita de um problema então assim a exploração ali do que pode acontecer dado uma invasão é muito mais referente ao quanto eu posso esticar na questão de sanção do que propriamente outro conflito amado ou algo assim se a gente olhar o Putin acabou de tirar recentemente de ontem para hoje tirou o iate que ele tem de 100 milhões de dólares que ficava ancorado na Alemanha ele acabou de retirar pode ser coincidência pode ser justamente receio de ter algum tipo de sanção sequestro de bem ou algo do gênero a questão é assim o efeito evidente que possa ter é um delta inflacionamento durante o período de combate a mais porque não deve levar muito tempo para tomar ali imagino eu se fosse o caso durante aquele período deve ter o que encarecimento de urânio encarecimento de trigo que a gente já está vendo aliás uma prévia dos efeitos nessas commodities algum nível de instabilidade no preço do gás na Europa especialmente na Alemanha mas não acho que deve ter algum efeito muito grave no que tange qualquer operação posicionada no Brasil dado que estamos falando ali da Ucrânia é um país que tem alguma relevância para alguns setores com certeza não é discutível isso mas eu não acho que é do interesse nem de Rússia nem de China nem das outras potências que estão ali envolvidas na Europa de manter esse conflito andando muito tempo e deixando efetivamente parte daquele daquela utilidade econômica que a Ucrânia tem parada e estacionada por muito tempo a gente viu tempos atrás anos atrás a invasão da região da Crimeia e vou lá novamente você tem um efeito psicológico muito mais causado pelo receio de ter uma guerra generalizada do que propriamente por causa da invasão de um país que tem alguma representatividade mas não é propriamente algo que vai quebrar a economia global então você não veja um impacto além do psicológico e o psicológico muito mais vinculado à questão do receio de como aquilo ele pode seguir com relação à questão de de trigo e urânio aí sim a gente vê algum efeito mais pontual petróleo também mas basicamente isso não vejo como nada estrutural e relevante Antônio Cassiano se houver uma guerra entre Rússia e Ucrânia quais são as coisas que afetariam o Brasil então imagino que você não tenha visto ali a pergunta mas como comentado basicamente a gente tem algum nível de inflacionamento de efeito relevante mesmo no trigo que deve afetar operações como MDs Branco urânio que não vejo como diretamente vinculado é Brasil mas é uma comodidade global se não me engano a Ucrânia é responsável por 40% do mercado global algo do gênero não tenho de cabeça isso mas imagino que é algo assim é bem grande e algum nível de oscilação do petróleo mais localmente na Europa a gente tem oscilação ali do preço de gás mas basicamente é isso eu não vejo como um grande efeito relevante nem nada não tem assim uma vinculação de comércio de comércio exterior muito maior do que a questão do trigo nada que acho que não bagunçaria nada de fato efetivamente relevante da economia global e acho que assim acontece-se a oscilação mais agressiva que vai ter nos preços de alguns de algumas commodities no curto prazo eu vejo como muito mais no curto prazo precificando a possibilidade que é vista de ter uma all out world de ter uma guerra generalizada mas eu não vejo essa possibilidade realista então aquilo ali deve ter um pico inicial e logo na sequência um arrefecimento eu não vejo como nada muito relevante não honestamente não é algo que eu acompanho mais por questão geopolítica de relação entre países que me ajuda a compreender os participantes de forma mais aprofundada do que propriamente com receio de que aquilo ali venha afetar o mercado brasileiro não acho que tenha efeito direto aqui não Paulo não acredito na invasão russa grande parte dos moradores da Ucrânia são russos é um pouco mais complicado do que isso mas ok e diga-se de passagem o que você fala ali grande parte dos moradores da Ucrânia são russos é justamente um dos fatores que é usado pra justificar aquilo de que não deveria ser uma parte separada de que a Ucrânia não deveria ter liberdade então assim o argumento que você usa pra dizer que não vão invadir é justamente o argumento que eles usam pra dizer que é um pedaço da Rússia então vale dar uma olhada mais a fundo aí